Vamos fazer uma música de Miquel e Azalves que está sendo tocado em Itaberaba? Apedidos! Essa vai invadir a região Essa é de Miquel e Azalves Vai bater todos os paredões Olha que eu ligo o som do carro de ep em escuto a nossa canção Eu me remeto em autoestima e acelero o coração Olhando e imagino um retrovisor Meu Deus do céu, me ajuda por favor E traz de volta o meu amor Olha, princesa, eu fico imaginando aqueles olhos teus Olhando em teu sorriso encontrar o tempo Nas ondas dessa estrada eu tô caindo fora E você não me sai da memória Eu busco um horizonte ainda a te encontrar Nas edas acelero, vivo a suspirar E longe dessa estrada eu tô a imaginar Enquanto há que eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto há que eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto há que eu vou Olha que eu ligo o som do carro de ep em escuto a nossa canção Eu me remeto em autoestima e acelero o coração Olhando e imagino um retrovisor Meu Deus do céu, me ajuda por favor E traz de volta o meu amor Princesa, eu fico imaginando aqueles olhos teus Olhando em teu sorriso encontrar o meu Nas ondas dessa estrada E você não sai da memória Eu uso um horizonte ainda a te encontrar Nas edas acelero, vivo a suspirar E longe dessa estrada eu tô a imaginar Enquanto há que eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto há que eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto há que eu vou Ligue com o traixo, novo sucesso 9200-1538 Fala, F1, Produções e Eventos Deus abençoando Cada caminhada Cada passo, cada atividade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui, perdendo tempo Cheguei no meu ensino Eu vou dançar a postura Vou embora, corre E já tá pronta minha mala Eu não tô levando nada, nada que é seu Olha que nada que me deu Eu não vou te sincero em menos de um segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas Isso eu sou Eu sou Olha a descida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E num supermercado não vai encontrar Olha a descida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E num supermercado não vai encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Liga e contrate 9200 1531 E o relógio tá girando, tá girando E já tá pronta minha mala Eu não tô levando nada, nada que é seu Olha que nada que me deu Eu não vou te sincero em menos de um segundo Tamo junto Sempre Isso eu sou Olha a descida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E num supermercado não vai encontrar Olha a descida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E num supermercado não vai encontrar Olha a farmácia não vende remédio pra saudade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura baixinho A galera que tá presente um forte abraço de coração mesmo Todos os meus seguidores um forte abraço Família Miquelas Alves Tamo junto Gravando ao vivo No Minimonia Vem que vem Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado E daquele palhaço E não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou um céu para voar Uma casa beira a mão A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo no seu mundo Só dou logo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira a mão A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo no seu mundo Só dou logo a bebida E aí Tamo junto Vamos lá E pra mim que as alves E aí 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 O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou um céu para voar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo no seu mundo Só dou logo a bebida Dou o céu para voar Uma casa beira a mão A senha do meu cartão A senha do celular Tudo no seu mundo Iê, iê, iê E aí 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 Olha já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir E sem você aqui Iê, 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 iê E me envolvendo E só dez dias Que eu estou sofrendo Quem é você Quem é você que achou que eu tô morrendo Já faz dez dias Já faz dez dias Se eu não sei o que eu tô na porta de um bar Eu não sei o que é dormir Se tá sorrindo Se tá sorrindo Se tá sorrindo Se tá chorando Eu vou Eu não sei o que eu tô na porta de um bar Só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar E que eu tô na porta de um bar E que eu tô na porta de um bar E que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias E eu não sei o que é dormir E sem você aqui E oh, oh, oh E mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem Você visualiza E você não me atende E se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, no mão do bar Puxa uma bola E hoje eu vou me embriagar Olha que desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, no mão do bar Manque uma bola Que o alô está se embriagando E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não me atende E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Ao todo mundo roubar, puxei uma bala E hoje eu vou me embriagar Olha que desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Ao todo mundo parar Puxei uma bala E o Alves vai se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E eu E quer as alças Olha cachorro, estou amando pela primeira vez Se eu olhar não vajo, mas você ouvi e sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo Olha caminhos e barras, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não vai ser E sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo Se é amor Olha se é amor E não sei Mas agora o meu sorriso É amor E não sei Paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar Fazer amor Fazer amor Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei E não sei Olha se vai durar Eu não sei F1 Produções Veste mão com igreja A vida A vida Minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Olha caminhos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sente algo muito lindo Mexeu comigo A galera que tá presente Foça e abraça Se é amor Não sei Olha se é amor Tamo junto sempre Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai mudar Eu não sei E quer as alças Vai bater em todos os taredões Remexe, remexe Eu não sei Sente algo muito lindo Eu não sei Sente algo muito lindo Comigo Eu não sei Olha caminhos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sente algo muito lindo E se eu não vou muito lindo Olha se é amor Não sei E não sei, mas lembro ao paraíso Vem cá, meu amor, vou te beijar, fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei E não sei, aliás, se vai durar, eu não sei Há pedidos Há pedido pro parceiro Ninho, tamo junto Tamo junto e misturado, amigo Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoe trás de maloqueiro e de camisa larga Eu estou abençoando cada passo Vem na hora da novela o que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala? Que a senhora é brava Mas hoje não aceita lembrar E vai me desculpe, venha aqui desse jeito Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoe trás de maloqueiro E de boné pra trás E vem na hora da novela o que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala? Agora que tá presente um forte abraço Um forte abraço Manda Maria E deixa eu namorar tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um dezinho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Segura! Vamos fazer sucesso e tá tocando em taberaba De Miquel e as Alves, música doce Mais uma música nova De Miquel e as Alves, se a galera tá gostando Muitos comentários, vários comentários Iê, 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 iê Junes Gravações Tamo junto sempre, né? Olha que eu ligo o som do carro E de repente escuto a nossa canção Eu me remeto em autoestima E acelerando o coração Olhando, me imagino um retrovisor Meu Deus do céu, me ajuda por favor E traz de volta o meu amor Olha, princesa Eu fico imaginando aqueles olhos teu Olhando em teu sorriso encontraram o meu Nas ondas dessa estrada eu tô caindo fora E você não me sai da memória Eu busco um horizonte ainda a te encontrar Nas ondas aceleram e quase suspirar Essa é do Alves a imaginar Enquanto aqui eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto aqui eu vou te encontrar Lara, Lara Enquanto aqui eu vou Ei, chora essa Eu tô com mini mania Aqui sim, hein? Me quer as aulas ao vivo gravando tudo Olha, princesa Eu fico imaginando aqueles olhos teu Olhando em teu sorriso encontraram o meu Nas ondas dessa estrada eu tô caindo fora E você não me sai da memória Eu busco um horizonte ainda a te encontrar Nas ondas aceleram e eu fico a suspirar E longe dessa estrada eu tô imaginando A galera que tá presente, o forte é o braço O forte é o braço Lara Enquanto aqui eu vou Alisson das percussões O SG, os teclados Grava tudo, Jones Tamo junto, nego Segura, segura Jones gravações Um forte abraço A todos meus seguidores A santinha perdeu o juízo A galera que tá presente, o forte é o braço Só maior, só maior E vem um bora E vem um bora E vem um bora E vem um bora Tomou uma e já ficou louca Quando o pé dela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Prepara, Gera Prepara Vai, vai, vai Com a garrafa de uíça, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Acabou a bebida, a santinha E abastece que ela desce Com a garrafa de uíça, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Abastece, Gera E desce, desce, desce Você vai descer Desce, desce, desce Abastece um pouco dela Desce, desce, desce Desce, desce, vem distinto A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou boba Quando bebe ela é um perigo Seja beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou boba Quando bebe ela é um perigo Vai beijando Com garrafa de uíça Santinha Com garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce Com garrafa de uíça Santinha Com garrafa de tequila Santinha Prepara na virada, virada Abastece Desce, 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 desce Olha que desce, que desce Abastece o bumbum que ela desce Desce, 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 desce Abastece o bumbum que ela desce Desce, 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 desce Desce, que desce, que desce Abastece o bumbum que ela desce, desce Vem no olho, vem no olho Vem vim 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 Eu não to nem aí, eu to fim de gastar Eu não to nem aí, eu to fim de gastar Eu tô nem aí, eu tô fim de gastar Eu não tô nem aí, eu tô fim de gastar Eu não tô nem... Prepara, prepara Vai, vai, vai É na boca, na bunda, tá com a boca na bunda 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 Olha aqui, tá de shortinho, bem coladinho Tá de safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho Uf, segura aí, Jena Segura, segura, toda Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Olha pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você faz as malas Tudo volta pro lugar Apaga a luz Apaga a luz de mim Vem deitar Tamo junto Apaga a luz Apaga a luz de mim 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 Meu amigo Meu amigo, também José Bonfim que vão ver esse CD Meu amigo, tamo junto, meu amigo Segura Segura Tchau 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 É pra dançar picoladinho, é pra dançar no forró do esforinho É pra dançar se pegar no idominho É pra dançar no forró do Alves A guirão de sofrência, a guirão de mansão É pra levantar a poeira no chão Gostas é levantar a poeira no chão Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, motions, al�ane, descojo Tome, 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 Tome Eeeeeee Me açain Essa menina é um perigo Quando ela entra na dança Essa menina é um perigo Quando ela entra na dança E quer as aulas? Deixe pra lá, deixe pra cá Deixe pra lá e a galera vai dançar Deixe pra lá, deixe pra cá E quer as aulas? Deixe pra lá, deixe pra cá Deixe pra lá e a galera vai virar Deixe pra lá, deixe pra cá E quer as aulas? Deixe os gelos, teclados Joges, gravações Aves sozinha nas percussões Meu amigo sempre avançando Aqui em qualquer lugar A produção mais estourada do momento Olha aqui no meio da festa Olha esse kika, kika, kika na latinha Kika, 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 kika na latinha Vem que vem Daqui a pouquinho A participação do nosso parceiro Kika, 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 kika na latinha Olha,единção, olha lá, kika, 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 kika Kika, 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 lona do swing E Forex, grava-se pra cá F1 Produções, mexe um pouco, piquem as alves Alô, meu parceiro é Dilso, vai tá ouvindo essa gravação estourada Tamo junto, meu amigo Segura